Olá, republicanos de todo o Brasil. Você sabe que no último dia 9 de maio, eu completei três anos como presidente nacional do PRB, o Partido Republicano Brasileiro. E nesses três anos, nós temos dedicado todo o nosso tempo para a consolidação e para o crescimento do nosso partido. É verdade que nós não estamos preocupados, definitivamente não estamos preocupados com a quantidade. Muito mais importante do que a quantidade é a qualidade. A qualidade do filiado, a qualidade dos nossos parlamentares, a qualidade dos nossos vereadores, dos nossos prefeitos, porque quando nós temos qualidade, nós podemos fazer um trabalho de eficiência, um trabalho de excelência. E neste ano de 2014, nós temos uma meta, nós temos um desafio claro, transparente, colocado para todo o corpo de membros, para todos os filiados e para todos os dirigentes do partido, que é, no mínimo, dobrarmos a nossa bancada de deputados federais. Você sabe que nós elegemos oito deputados federais em 2010 e nós precisamos agora, em 2014, eleger, no mínimo, 16 deputados federais. No mínimo, 16. De 16 para cima. E também elegemos 19 deputados estaduais e queremos agora eleger também algo em torno de 40 deputados estaduais. Entretanto, repito, esse número será importante para a consolidação e o crescimento do partido, sobretudo e principalmente os deputados federais, porque é o número de deputados federais eleitos que determina o tempo, a participação do partido no tempo de televisão durante o processo eleitoral. E isso vai definir as nossas próximas duas eleições, de 2016 e 2018. Esse tempo vai ser muito importante para a consolidação do nosso partido. Mas, como eu disse, repito, não estamos preocupados com a quantidade, mas com a qualidade. Eu tenho certeza que dentro desses 16 a 20 deputados federais e algo em torno de 40 deputados que nós pretendemos eleger neste ano de 2014, nós teremos pessoas da mais alta qualidade e que contribuirão para o desenvolvimento do Brasil e do Estado ao qual eles forem eleitos. Agora, eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você arregasse as suas mangas, que você vista a camisa 10 e nos ajude trabalhando, ajudando nesse processo eleitoral que se avizinha, que está próximo. Agora, em junho, no próximo mês, nós teremos as convenções estaduais. E a partir de julho, já teremos a eleição, o processo eleitoral, as campanhas. É preciso que, se você realmente é camisa 10, se você realmente veste essa camisa, que você trabalhe para os candidatos que são do PRB. Eu conto com o seu apoio, eu peço a sua ajuda para juntos construirmos um Brasil melhor. Muito obrigado, uma boa semana para todos e até a próxima.